Se estás sempre à procura de comprar os melhores produtos em sites de tecnologia sempre à procura do melhor preço também e se possível não pagar portos são esses sites mesmo que eu vou partilhar contigo utilizo todos, já comprei em todos portanto garanto que funcionam na perfeição o meu nome é Hugo Barreto e vou trazer-te sempre aqui o melhor da tecnologia Este é o site que mais gerou controvérsia aqui porque é um site que muita gente tem problemas outras pessoas não têm depois recebem as coisas e não era bem aquilo que estavam à espera mas eu confesso que acho um site engraçado que consegues produtos interessantes por preços mínimos por vezes até gratuitos, isto é verdade são os produtos que tu compras no Wish o Wish é um site chinoca máximo onde tu compras produtos no fundo muito simples, muito básicos às vezes cópias de coisas que tu vês na internet portanto tensão a esse tipo de produtos que estás a comprar é a expectativa que tu tens lê sempre os reviews, recomendo-te mas o Wish é um bom site para comprar aquelas prendas que ninguém está à espera tens de comprar com alguma antecedência porque também é um site muito moroso a nível da sua entrega neste próximo site que eu já comprei mais de... não sei, não quero enganar-te mas pelo menos 80 produtos à vontade todas as semanas comprar alguma coisa é o Aliexpress, este à semelhança do Wish eu acho que é um pouco mais seguro, mais sólido qualquer coisa que tu mandas vir, portanto a coisa chega normalmente na perfeição se precisares de reclamar, reclamas, volve-te o dinheiro se a coisa não estiver a funcionar mas tens aqui o mesmo ponto que é em relação às alfândegas portanto não compres artigos eletrónicos ou artigos num valor superior a 22€ senão vais ter os chatices, vais ficar na alfândega, vais-te ir lá buscar, é uma complicação no caneco portanto tenta mandar vir produtos que sejam inferiores a esse valor e por norma funciona muito bem porque tem muitos gadgets, muita tecnologia manda vir dali coisas à vontade o próximo site é o fantástico GearBest e neste site daqui podes mandar vir à vontade podes mandar vir produtos de 100, 200, 300€ sem problema nenhum tens apenas de ter atenção, selecionar a opção Priority Line porque a partir daí vem para a tua casa mas não passa por alfândega vem através do serviço que eles disponibilizam que te garante que não tens de pagar extras portanto tens muita tecnologia, muitas empresas vendem através do GearBest é chino que isso à mesma mas de qualquer modo tens ali tudo o que tu precisas em eletrónica, podes montar um setup em casa completo podes ter uma aparelhagem, uma televisão, seja o que for, até consolas portanto tens tudo, não te esqueças compra através do GearBest, seleciona a Priority Line e é só isso depois o grande ebay este sim, um grande site começou inicialmente com leilões apenas depois venda de produtos novos agora tem os dois, obviamente mas a sugestão que eu te faço é procura sempre em ebay.co.uk este é o site da Inglaterra, está alojado na Inglaterra tudo o que vem de lá, tudo o que vem da União Europeia no fundo não vais pagar taxas, não vais pagar portas portanto tenta sempre procurar entre UK, procurar também no ebay.es que é o de Espanha ou o IT que é o de Itália garante sempre, pesquisa mesmo, para perceberes que o fornecedor, seja o que for do que tu estás a mandar vir, está a enviar da União Europeia para não teres surpresas nenhumas e depois é um ótimo site para comprar tudo o que tu quiseres tem tudo, todo tipo de coisas para finalizar este top 5, o fantástico Amazon super seguro, tudo o que tu mandas vir apenas seleciona que estás a mandar vir da Europa para garantir que não pagas aqueles FIIs que nós já falámos mas aqui tens um detalhe tu tens o US, que é o mais conhecido que é no fundo o pioneiro mas procura sempre no de Inglaterra procura também no de Espanha e também no italiano ou mesmo no alemão como é que tu podes fazer essas alterações quando colocas Amazon em vez de ser .com metes .co.uk ou colocas .it ou colocas .es e os preços variam toma atenção nisto porque às vezes o mesmo produto em servidores ou países diferentes varia completamente eu mando vir muitas coisas do espanhol porque o valor por vezes é mais reduzido e além disso os portos por vezes também são gratuitos e isso aí é excelente aliás, isso é um ponto que eu te quero dizer todos estes sites que eu partilhei por norma os portos são gratuitos ou então dá para verificar o valor o valor mais reduzido possível para teres nestes portos existem muitos outros sites mesmo, mesmo e tu sabes se tiveres uma pequena pesquisa na internet vais encontrar dezenas de sites eu apenas coloco estes aqui porque eu utilizo e nunca tive nenhum tipo de problema para além disso todos os outros sites acabam por teres muitas taxas agregadas ao que tu vais comprar e eu acho que isso não vale a pena não é isso que tu procuras portanto estes são os 5 sites que eu deixo aqui de referência para comprar esta tecnologia antes de terminar o vídeo não posso esquecer de dizer para fazeres compras sempre que possível através do Paypal registra-te é uma conta gratuita que tu passas a ter tens aqui a vantagem de teres um intermediário imagina que fazes uma compra e de repente tens um programa qualquer tens o Paypal que faz ali a mediação caso exista alguma situação menos agradável para além disso se precisares devolver um produto e vais ter de pagar esse mesmo envio de volta o Paypal até um X limite por ano oferece esse valor ou seja devolve-te esse valor caso tu faças a devolução antes de comprares nestes sites que acabei de dizer procura no google.com barra shopping este é um comparador de preços na União Europeia inteira tu podes colocar o produto que procuras e ele vai procurar em todas as lojas para tentar localizar o mais em conta possível e indicar também nas lojas na tua zona de residência onde tu estás no país onde tu estás ele vai localizar essas mesmas lojas eu recomendo que faças isso sempre antes de comprar qualquer produto só para garantir e para teres um bocadinho benchmark qual é que é o preço que está a ser aplicado estou mesmo a chegar ao fim do vídeo espero que tenhas gostado partilha mais alguns sites se tiveres a informação também do teu lado não te esqueças também de subscrever o canal para teres acesso a vídeos exclusivos vamos mudar aqui muita coisa neste canal portanto quanto a nós até ao próximo vídeo